Eu conheço a Vila Belmiro desde 54. Ela é sinônimo de convívio, um exemplo disso é o Elano, praticamente começou lá e graças a essa administração, ele vai terminar com a gente. Tenho certeza que tem muitas coisas boas para passar para as pessoas, para os jovens que estão começando, a linda história do Santos Futebol Clube. Para mim é um presente poder estar aqui. Nós vamos chamar aqui ao palco os nossos representantes do Santos para celebrarmos aqui os 100 anos da Vila Belmiro. Muitíssimo obrigado pelo esforço de vocês estarem aqui, também nesse momento de muita dor pelo que estamos passando, vocês que vivem cotidianamente o futebol, que a Chapecoense encontre forças e a solidariedade de todos para poder se releguir, certamente isso acontecerá. O Cinefoot é o único festival de cinema de futebol do Brasil, pioneiro na América Latina. E nós há sete anos desenvolvemos essa atividade que tem como pilar, digamos assim, essa química entre futebol e cinema. E todos os anos nós escolhemos algumas efemérides, alguns momentos marcantes da história do futebol brasileiro para podermos trazer para dentro do cinema e oferecer para o público homenagens como essa que nós fizemos este ano para os 100 anos da Vila Belmiro. É sempre importante para o festival poder celebrar momentos como esse e os 100 anos da Vila Belmiro jamais poderiam passar em branco na história do Cinefoot. Muito prazer. Eu sou o templo do futebol. Eu sou a Vila Belmiro.